1º intervalo do dia, no dia 2 do Portuguese Poker Tour e na minha companhia está o novo discipulíder Renato Almeida. Além de estares muito lindo hoje, como é que está a correr o torneio? Está a correr bem, começou muito bem, tive... tinha o Félix na mesa, que era o jogador que mais uma se estava na mesa e tive logo reis contra o Aze, rei dele, acabámos ali no pré-flop, ao low, pronto, a partir daí já ficou tudo um bocadinho melhor, um bocadinho mais sorridente, porque o Félix é bastante agressivo e é complicado jogar contra ele. Depois quando não a correr bem, as coisas têm passado, o Catita fez um bocadinho questionável e eu tinha reis outra vez e agarrei outra vez e depois têm sido podes pequenos, já não tenho tido muita ação, as pessoas agora também começam a ficar um bocadinho mais shortes, começam a tender a ir mais all-in e a preocupar-se um bocadinho menos com a CETE. Tem corrido bem. Mas em termos de estrutura, ainda estás jogável? Está, está, para mim está super jogável, eu tenho, acho que são 200 bebês, se me tornei, não é normal, portanto sim, a estrutura não está bastante boa. Muito bem, boa sorte, vou lá descasar um bocadinho. Ok, olha, também estás muito bonita hoje. Muito obrigada. E é assim que vamos descasar um bocadinho, sigam-nos só no LiveReporto, o Pocript.com.